GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje será um dia dinâmico como você gosta. Os reencontros serão agradáveis e fortalecerão sua confiança. Você precisa equilibrar sua mente e seu corpo. Atividade e descanso ao mesmo tempo. Dependendo do que seu corpo pede de você, você receberá boas notícias. Então, abra seu e-mail sem preocupações. Não aceite as coisas tão facilmente. Você se sentirá melhor se fizer um esforço consigo mesmo. Desacelerar. Seu otimismo lhe renderá a admiração das pessoas ao seu redor. E nada ficará em seu caminho. Seja tolerante. Nem todo mundo vai conseguir te acompanhar. Cuide do seu fígado e abuse dos prazeres da mesa. Humor. Você saberá defender melhor seus interesses, contato e sutileza. Um influxo de força muito positivo chegará até você. Você é amado por todos e o clima entre as pessoas está se tornando mais saudável. Você se sente em casa. Você terá a oportunidade de corrigir um erro que cometeu. Você está indo na direção certa. Amor. Compreender o seu parceiro vai valer a pena. Sua compaixão o liberta de limites inúteis. Você verá o amor mais importante do que nunca. Você explorar seus sentimentos e emoções em plena luz do dia. Você vai mostrar que ser muito reservado só serve para te limitar. Sua fé o move montanhas. Sua generosidade está crescendo de forma impressionante e você terá como mostrar seu lado bom para aqueles que ama. A satisfação emocional está à vista. Seja você mesmo. Dinheiro. É um momento favorável para interagir com outras pessoas e progredir com os contatos mais recentes em seus assuntos econômicos. Seu entusiasmo permite que você mostre que pode se destacar ainda mais. Não tenha vergonha de pedir o que lhe é devido ou qual será sua recompensa. Aborde suas preocupações mais profundas. Trabalho. Você pode ser guiado por sua intuição para se mover na direção certa. Seus contatos são promissores. Sua visão global permitirá que você corrija os erros do passado com bons resultados. Sua lucidez estará presente. Você vai descobrir uma direção muito promissora a seguir. Agora é a hora de explorar e procurar contatos interessantes. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.